Música Caso Oro Antônio Desisúcia Delta 1, Penitelli desconfia. Continuação, o se caso Cira Nebe aconteciou? Assunto né, atouse comandante Penitelli, esquadra Dom Aleixo, inspetor assistente Américo Fátima da Costa, basa jornalista Cira, relaciona o caso Antônio Desisúcia Delta 1 com o Moro. Américo Fátima da Costa, até tem, caso o Oro Antônio Desisúcia desconfia a continuação, o se caso Omecidu Balum, Nebe aconteciou? E a Dili. Delta 1, a mim desconfia, nem mate a emazona. Mas quando a mirou a informação de emazona, a Dili, na verdade, a Dili lá está, a Dili, como a Dili, a Dili, tem um contador e se dizem. Mas já é, nós indo a informação de emazona. A Dili, a Dili, a Dili, a Dili, a Dili e a Dili, a Dili e a Dili. Caso Iden, a mim desconfia, nem deixou a ponta estou. Se a gente conseguir mais um problema com a gente, se a gente conseguirá um problema antes, se a gente conseguirá um problema. Se a gente conseguirá uma normalidade. Se a gente conseguirá um problema antes, Então, eu não tenho a informação, mas eu não tenho a informação, mas eu não tenho a informação. Eu não tenho a informação, mas eu não tenho a informação. Caso o Messias do Rassoura vítima Antônio de Jesus aconteça segunda semana, mais ou menos do que o dia da madrugada ao Rastimor-Leste e a aldeia São José, Sucucumoro, posto administrativo Dom Aleixo, município de Ilim. Mateísim submete a autópsia e a terça-semana e a mortuária do Hospital Nacional Guido Valadares no entrega a família Rodihalau-Ceremonia Fúnebre e a Matebem Nemores Fatim Atás, posto administrativo Atabai, município de Bobanaro. Na polêmica severa, Justine Anonano. E amém.